Camus Coração explode pela boca E a nossa voz fica rouca De tanto gritar te amo De tanto gritar te amo E o nosso amor é lindo E o nosso amor é lindo E nos faz feliz Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem no coração Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração E cai neve em todas as canções E até no rádio Dedicam-nos canções O mundo rendeu só nosso sorriso Somos exemplo do paraíso Formamos um par perfeito Formamos um par perfeito E a nossa chama espalha O sorriso encontra Como é doce o beijo 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 Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem no coração Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem no coração Amor Amor Meu amor Amor O mundo não chama loco, machuou-li-gana O mundo não chama loco O mundo não chama loco O mundo não chama loco